O nosso jogo sempre foi um a um E nenhum beijo em sua boca eu pude dar O certo era eu marcar logo o gol Mas fui tão tímido e incapaz de avançar Vou matar o meu desejo Te dar um beijo, te dar um beijo Roubar o teu suspiro É o meu motivo, o meu delírio Eu só faço que irá quando passar Hoje eu vou te beijar Porque hoje o nosso jogo eu irei ganhar O nosso jogo sempre foi sempre assim E nenhum beijo aconteceu no nosso fim Mas esse jogo não dá mais para mim Hoje eu te beijo mesmo que seja o fim Vou matar o meu desejo Te dar um beijo, te dar um beijo Roubar o teu suspiro É o meu motivo, o meu delírio Eu só faço que irá quando passar Hoje eu vou te beijar Porque hoje o nosso jogo eu irei ganhar Alô, meu amor Me dá um beijo, por favor Só olhar de novo Não é minha intenção Nossa hora é agora Porque hoje o nosso jogo Eu irei ganhar Eu irei ganhar Vou matar o meu desejo Te dar um beijo, te dar um beijo Vou matar o meu desejo Te dar um beijo, te dar um beijo Roubar o teu suspiro É o meu motivo, o meu delírio Eu só faço que irá quando passar Hoje eu vou te beijar Porque hoje o nosso jogo eu irei ganhar